Salve, 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 minha rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Não, gente, não é um vídeo de 2020, 2021. É realmente um vídeo de 2024 e a gente volta a botar Lúcio Gonzalez e Paulo Autori na mesma pauta, na mesma análise, que agora voltam a ser as peças mais relevantes dentro da comissão técnica fixa do Atlético, dentro do departamento de futebol do Atlético, com a missão de salvar o furacão e, cara, vou ser bem sincero com vocês, de alguma forma, de alguma forma, eu não sei nem se é a forma mais coerente possível, eu fico feliz que Paulo Autori e Lúcio Gonzalez estejam no clube. Eu acho que a gente está caminhando para um cenário difícil pra caramba. Eu acho que a gente já está vivendo um cenário difícil pra caramba. E dentro desse cenário difícil pra caramba, é importante a gente ter peças de confiança. E não que o Varim não fosse, mas a partir do momento que você olha e você enxerga personagens tão relevantes para a história do clube, eu acho que dá uma sensação de confiança. Ou um pouco mais de confiança num cenário que perdeu tanta credibilidade sensibilidade ao longo do tempo, principalmente pelas decisões erradas da diretoria. Só que a lei agora no Atlético é muito clara. Salvar 2024 já é um ano perdido, já foi um ano que deu errado, naturalmente, pra gente ter um 2025 que o clube possa e tenha oportunidade de se reestruturar como um projeto, enfim, como ideia de jogo. E pra isso, Autori e Lúcio são peças fundamentais. Vou lembrar vocês que a KTO é patrocinadora oficial do Canal 3 Pontos. Agora a gente começou a fazer um programinha aqui no canal voltado pra dicas esportivas. É só ver o trocado do dia. Todo dia às 5 da manhã fica a dica, mas de qualquer maneira o código da KTO tá aqui pra você aproveitar. E eu quero dividir esse vídeo em dois, primeiro analisando o Paulo, depois analisando o Lúcio. Porque eu acho que a função dos dois vai ser um pouco diferente, apesar dos dois estarem envolvidos no lado forte do outro. Porque, por exemplo, eu acho que o Autori é um cara muito mais voltado à parte tática. E não que o Lúcio não esteja envolvido na parte tática. Mas eu acho que o que vai prevalecer nessa reta final do Atlético é claramente o saber sofrer. Assim, eu posso estar muito enganado e a partir do jogo contra o Racing a gente vê uma perspectiva completamente diferente. Mas eu acho que a saída do Martins Varian, a presença do Paulo Autori e até a própria chegada do Lúcio encaminham um Atlético muito mais voltado pra um jogo reativo, encaminham um Atlético muito mais voltado pra primeiro se garantir defensivamente e depois tentar pensar em algo mais agressivo, podemos dizer assim. Então a realidade que a gente vinha acompanhando junto ao Martins Varianes de 25, 28 finalizações por jogo dá pra dizer que não vai ser uma realidade pras próximas partidas, pelo menos nesse primeiro momento. Eu acho que a gente precisa se basear no histórico dos treinadores e me vem muito à cabeça uma entrevista que o Autori deu naquela fuga do Atlético do rebaixamento lá em 2020 onde ele fala, primeiro a gente tem que se garantir defensivamente pra depois a gente partir pra um jogo onde a gente consiga chegar ao adversário e se a gente tem uma boa notícia como um todo, primeiro de tudo eu acho que a gente vai pro saber sofrer, eu acho que a gente vai pra um jogo mais defensivo mas se você, por exemplo, se basear em 2020, o Atlético foi um time que fez muitos gols naquele segundo turno de recuperação que óbvio tinha um foco na defesa, mas tinha alternativas ofensivas e interessantes tanto taticamente quanto um repertório de atacar de formas diferentes por exemplo, era um time que em muitos momentos usava o lado do campo com o Abner, com o Carlos Eduardo, com o Kelvin mas quando precisava atacar por dentro também sabia com o Licão, com o Carizinho, com o Christian e outra e outra o Lúcio também é um técnico que gosta desse jogo com bola gosta desse jogo de controle então mesmo a gente olhando pra defesa eu acredito que a gente não vai ser um time tão enoco ofensivamente que a gente vai ter as nossas possibilidades ofensivas mas, óbvio, o saber sofrer ele vai estar presente nessa reta final principalmente nessa próxima sequência que a gente vai ter aí o Atlético ele vai precisar saber sofrer contra o Racing o Atlético vai precisar saber sofrer contra o Flamengo o Atlético vai precisar saber sofrer contra o Botafogo e contra o Corinthians eu acho que é um roteiro muito óbvio estrategicamente do que o Atlético vai ter nos próximos jogos de outro lado que eu acho tão importante quanto principalmente num momento tão frágil que o time vem tendo mentalmente em relação à parte assim o Lúcio todo mundo sabe que foi um dos personagens mais importantes da história recente do clube não pelo aspecto técnico óbvio que teve momentos importantes dentro de campo titular na campanha de 2018 foi uma peça importante em 2017 enfim mas se você for parar pra pensar o grande impacto de Lúcio Gonzalez na história recente do clube tem muito a ver com a parte mental eu acho que o Lúcio ele pode ter uma contribuição absurda muito mais pra motivar os jogadores pros jogadores entenderem o que a gente tá vivendo pros jogadores entrarem com sangue no olho do que ele trazer grandes inovações tais do que ele trazer grandes situações eu acho que isso aí realmente se for pra acontecer não vai ser por agora o Lúcio ele chega pra imergir cada vez mais esses jogadores numa necessidade de pontuar o mais rápido possível que o Atlético tem então eu acho que o grande ponto agora não vai ser com a chegada do Lúcio se o time vai jogar posicional se o time vai ter alternativa pelo lado se vai ser ponta ou lateral na corrida externa vai ser como o Canop vai reagir com sangue no olho como o Coet vai reagir com sangue no olho como o Zappé vai reagir com sangue no olho como o Maestral vai reagir com sangue no olho e a partir do momento que você tem o animal competitivo dentro do seu vestiário o que dá pra dizer é que corpo mole não vai ser aceito pau mole não vai ser aceito então a gente sabe que tem alguns personagens competindo menos do que o necessário esses personagens com certeza não vão ter espaço com o Lúcio assim eu acho que a gente ganha algo que eu venho falando há muito tempo aqui é o Evers o Evers eu acho que se tem alguém que na última década no último século inclusive na seleção argentina trouxe o Evers tanto pro Porto quanto pro Olimpique quanto pro Atlético quanto pra seleção argentina foi o Lúcio Gonzalez então acho que a gente vai ter um acréscimo de combustível nesse sentido então acho que o trabalho ele precisa partir dos dois eu tenho certeza que o autor ele também vai estar envolvido nesse lado anímico e eu tenho certeza que o Lúcio também vai estar envolvido nesse lado voltado mais pra parte tática eu vou tentar buscar algumas referências do Lúcio pra gente debater um pouquinho a parte tática mas assim eu acho e volto a dizer que o que vai se sobressair ainda é a parte voltada pro malado mais defensivo mas de qualquer forma eu acho que a gente tem querendo ou não duas peças de confiança e duas peças que eu acho que podem nos ajudar e nos ajudar muito nesse momento pelo menos pra gente acabar esse ano maldito e pra gente começar 2025 com alguma perspectiva o Lúcio mais pro lado tático o Lúcio pro lado mais mental da coisa o Lúcio também contribuindo com o Lúcio no lado tático e o Lúcio também contribuindo com o Lúcio no lado anímico enfim eu acho que se é pra apelar pelo histórico recente do clube são realmente as duas melhores peças pra assumir o Atlético nesse momento mais até do que o Diago Nunes mais até do que o Diago Nunes e o Diago Nunes